Eita! O Carnaval dos Caramelos já começou! E Zefinha Buica, rainha de bateria do Morro dos Sibitos, mostra que sabe sambar como ninguém. A paquera de Cleitinho Fubá, Janita Banana, tá remexendo seu popozão e deixando todos de boca aberta. Rapazes, não olhem muito pra Janita! Se Cleitinho Fubá souber, o bicho vai pegar! Gugu prega peido não tem medo de Cleitinho e fica jogando seu charme e encarando Janita Banana. Gugu, meu amigo, cuidado com Cleitinho Fubá. Cleitinha, irmã de Cleitinho, também sabe sambar muito bem. Ela já foi rainha de bateria do Morro dos Sibitos em 2023. E Ximbica Fonseca não perde uma festa. Com seu remelexo um pouco diferente, ele já ganhou vários concursos de dança no Morro dos Sibitos. Já Joãozinho Preá está dançando pra chamar a atenção de Cleitinha. Joãozinho sempre quis namorar com Cleitinha, mas ela namorava com Leleu Coceira. Mas terminaram o namoro e Joãozinho agora vai poder convidá-la pra passear.